Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se sou eu que te incomodo Pra lhe fazer feliz fiz o que pude Mas usem como atado que se mude Você que vai tomar a decisão Decida se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido E desse jeito eu não tô aguentando Decida que pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento